O Conselho Tutelar fiscalizou o trabalho infantil no cemitério municipal no dia do finado. Segundo os conselheiros, o correto é a permanência do adolescente e da criança no âmbito familiar e desenvolvendo suas atividades educacionais necessárias ao seu desenvolvimento, onde teria a possibilidade de concluir uma formação educacional, cultural e moral sólidas. Renata fez um balanço desta ação. Então, o trabalho hoje é a conscientização da população sobre não ficar dando dinheiro para as crianças que pedem para ficar olhando o carro e ao mesmo tempo conversando também com as crianças que eles não devem ficar aqui. Já foi necessário a ajuda da polícia militar, porque tem adulto por detrás dessas crianças que estão pedindo. É esse o trabalho que a gente está efetuando na parte da manhã. Caso encontrado esse problema e persistindo, vocês vão até a casa da pessoa para orientar a família? Se for persistido, como é o caso desse adulto, no caso dele a gente vai ter que registrar um boletim de ocorrência contra ele. Para esta conselheira tutelar, ter o apoio da polícia militar nesta operação é de extrema importância para o sucesso da ação. Juntamente com a assistente social, a Ângela, que é do CREAS, as meninas do CREAS, CRAAS, estão todos juntos aqui hoje para conscientizar o município a não dar esmola, conscientizar também os adultos que estão por volta dessas crianças e adolescentes, para, na verdade, estão em uma organização aí, né, meio que escondido, para não fazer esse tipo de trabalho, que é ilegal e conscientizar as crianças também ficarem em rua, em situação de rua. Estamos também com trabalho junto com a polícia militar, né, para coibir um pouco esses adultos aí que estão colocando esses adolescentes para fazer esse trabalho errado. Também o conselho tutelar está empenhado, cada conselheira está num ponto estratégico, né, para a gente tentar coibir um pouco esses adolescentes, essas crianças aí, de estar fazendo esse tipo de pedido de esmola, né.